Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero passar dicas nesse vídeo sobre a quantidade de umidade para a sua falenopsis enraizar aí rapidinho no seu cultivo e você ser muito feliz. Quero mostrar também, gente, um resultado aqui de replante que a gente fez já aqui no nosso canal apenas três semanas após o replante e as raízes estão explodindo. Gente, três semanas é muito pouco tempo, né? Mas você também consegue, eu vou falar nesse vídeo para vocês agora. Quero fazer a abertura desse vídeo com essa lindinha aqui, abrindo aqui no orquidário, aliás, também foi replante que a gente fez junto. Essa aqui foi replante feito no cachepozinho de madeira, usando o isopor como substrato. Sempre tenho usado aqui com vocês, né? O isopor, uns fiapinhos de esfagno. Gente, já no começo desse vídeo, presta bastante atenção nas imagens. Observem aqui dentro do vaso a quantidade aí de esfagno. Gente, nem dá para ver quase, não é verdade? Esfagno dentro desse cachepô. Porque é muito pouco. Gente, eu quero que vocês vejam essa raiz aqui abraçando o porta-dubo. Vocês estão conseguindo observar? A raiz saiu aqui e está abraçando o porta-dubo. Olha lá a ponteirinha dela saindo ali. Aqui também, na lateral do cachepô, quero mostrar pertinho para vocês. Olha lá o tamanho da raiz colando na madeira e outra já nova saindo. Essa menina foi em tempo recorde. Quando a gente fez o replante dela, ela estava florida. A gente cortou a haste floral dela. Muita gente até ficou triste que eu cortei. E logo em seguida, gente, eu acho que não deu 15 dias de replante. Ela já começou a soltar a nova haste floral. E olha que coloração linda, tá? Quero começar o vídeo com ela para alegrar e deixar vocês já animados. Muitas pessoas me perguntando aqui no nosso canal. Elis, como você faz para as suas orquídeas enraizarem assim tão rapidamente? Olha lá, gente, que lindo. O sol está atrapalhando um pouquinho, mas dá para ver, né? Tem bastante falenopsis até no prato, gente. Cadê a umidade, Elis, desse prato? Cadê a umidade que ela precisa para enraizar? Olha, gente, que coisa mais linda, sem substrato. Outra aqui também, tempo recorde, aquele arranjo, gente, que a gente fez das duas papagaios. Olha que lindo as ponteiras lá saindo. Gente, hoje eu não vou falar do adubo rimitsu, porque eu acho que vocês já estão cansados, né? Mas só para lembrar, tá? Tem a participação, é claro, do adubo rimitsu. Mas hoje o assunto é a umidade dentro do seu vaso. A umidade que você vai oferecer para a sua orquídea, para ela enraizar muito. Muitas pessoas imaginam e falam, até tive um comentário aqui no nosso canal. Mas cadê a umidade do substrato para a sua orquídea? Onde está a umidade? Gente, olha tudo isso aqui de raiz, tá? Percebam sempre o substrato que a gente sempre usa. Olha que coisa mais linda, gente, todas elas. E essa aqui também, tempo recorde de replante e haste floral. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse replante aqui que a gente fez. Quero aproveitar esse vídeo e mostrar que são duas falenópsis diferentes. A gente fez esse replante primeiro, que a gente usou a juta. Quem acompanha o canal vai lembrar. E esse segundo replante, a gente usou até linha de sombreamento. Tive um comentário de uma pessoa que falou, é a mesma planta da outra vez. Gente, não é não, tá bom? Eu não fiquei chateada e eu fico tranquila. Porque a gente, quando tem canal, a pessoa entra, não conhece, né? Às vezes está entrando no primeiro vídeo ou no segundo vídeo. Deu certo que viu só esse vídeo e depois veio e viu esse. Imagina, né, que a gente está fazendo esse tipo de coisa, mas eu não faço não, tá, gente? Não preciso disso não. Eu sempre trabalho aqui as minhas plantas que eu tenho no meu cultivo. E tudo que eu faço são com elas que eu estou mostrando para vocês. Então, essa aqui foi a primeira e faz exatamente três semanas que a gente fez esse replante. E eu quero mostrar o resultado de enraizamento. Vou puxar a escada aqui, gente, que eu estou aqui com a escada do meu lado. Porque ela está em um local mais alto, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha lá as ponteiras já saindo, tá? Tem ponteira aqui perto do caule saindo, uma ponteira. E tem ponteira aqui nova já em cima do adubo rimitso, tá? E aqui na parte de baixo, gente, vocês vão ficar impressionados com as ponteiras que estão surgindo na parte de baixo do vaso. Olha aqui quanta ponteira nova, gente. Tudo isso aqui é ponteira nova. Tem essa aqui que até rasgou o tecido. Olha que coisa mais linda de raiz. Aqui também tem uma ponteirinha saindo, uma ponteirinha nova. Aqui, gente, nós não usamos o substrato nesse vaso, nessa cestinha. Aqui está vazio, ó. Está vazio. Estou colocando o dedo para vocês verem. Eu só coloquei esse pedaço de juta aqui na parte de baixo para segurar a planta. Por que eu não usei substrato nessa? Gente, eu não usei porque a juta, quando eu regasse, ela ia ficar bem molhada, ia ficar encharcada, ia demorar um pouquinho para secar. Então, se eu colocasse substrato aqui, ela ia permanecer muito tempo molhada. Ela não ia sair ponteira de raiz nova. Nesse caso também, gente, estou falando para vocês, é impressionante. Essa aqui, então, quantos dias faz, gente, que a gente fez o replante? Três dias? Eu acho que faz isso. Tem os vídeos todos aqui no canal. Vocês podem procurar descer aí os vídeos que vocês vão ver. Gente, olha aqui, ó. Vocês estão vendo essas ponteirinhas saindo aqui? É impressionante demais, tá? A rapidez de enraizamento que eu tenho aqui no meu cultivo. Nesse caso, vou subir para mostrar para vocês. Lembrando que essa planta era aquela debilitada que ficou por ataque de ácaros, que a gente faz o tratamento aqui. E eu já passei as receitas para vocês, né? Que é o do leite, lá da água oxigenada também, do bicarbonato com o enxofre, né? Já passei várias receitas para vocês. E nesse caso aqui, eu usei argila expandida. Até usei uma quantidade boa, né? De argila expandida aqui, adubo rinitsu também, nesse caso. Mas aqui, gente, eu tive que usar esse substrato, uma quantidade boa, para controlar essa umidade. Porque é claro que esse pedaço de sombrite não segura nada de umidade. É plástico furadinho, né? Então, aqui ela não teria essa umidade. Então, eu poderia aqui usar uma quantidade maior de substrato. É esse o controle que eu quero que vocês observem sempre nos vasos, tá? Se você usa, se o seu vaso é um vaso grande e você usa muito substrato, substrato, gente, vai segurar um monte de umidade. Sua orquídea não vai enraizar, porque ela vai beber água, vai beber água e vai morrer afogada. É muita água para ela. A orquídea, a gente ama água, mas é um momento, é aquele momento da sua rega que você vai fazer, que ela vai beber a água e, em seguida, ela já vai começar a secar. Que é esse caso aqui, de um vasinho pequeno. Quero que vocês vejam o tamanzinho do vasinho. É um vasinho de cerâmica bem pequeno. Eu usei a pedra brita, os fiapinhos de esfagno por cima e faço rega diária, gente. A minha rega aqui é todos os dias, mas ela vai secando. Por quê? Porque tem pouco substrato, tem só um cheirinho de esfagno por cima e ela não tem excesso aí de umidade. Gente, muitas pessoas enchem o vaso quando faz replante de falenópsis. Imaginando, a falenópsis precisa de muita umidade. É uma planta que gosta. Então, eu vou colocar bastante casca de pinos, esfagno, né? Olha que linda, gente, essa floração. Para que ela enraize rápido. Gente, o efeito vai ser completamente ao contrário. Ela não vai enraizar, você vai ficar sofrendo com isso. Falenópsis na madeira. Olha aqui, gente. Resultado também de enraizamento rápido, tá? Principalmente com falenópsis debilitada. Aconselho muito vocês a fazerem um replante na madeirinha. Outro controle de umidade na madeirinha. Esfagno, gente, sempre na parte de baixo da madeira, quando você for fazer o seu replante. Não coloca o esfagno por cima das raízes. Deixa ele lá na parte de baixo, porque é a raiz que vai buscar essa umidade. Você não pode sufocar a raiz da sua orquídea com esfagno, com substrato. Gente, ela tá viva, ela se locomove. Parece estranho falar isso de uma planta. Mas é verdade, quem cultiva orquídea sabe. É uma planta, é um ser vivo. Ele vai caminhar, a raiz vai caminhar, buscar essa umidade e vai enraizar. Desde que você ofereça o local correto de umidade pra sua menina. Olha essa aqui também que a gente fez, ó. Que bonito que tá o enraizamento. O esfagno sempre ali na parte de baixo. A trouxinha do meu adubinho queridinho. E olha aqui a quantidade de ponteira. Então, gente, muito enganados estão quem pensam que a umidade que vai oferecer pra sua orquídea é aquela quantidade exagerada de substrato dentro do vaso. A umidade tem que estar ao redor da sua planta, tá? Principalmente no orquidário, no local que você vai cultivar a sua orquídea. Olha aqui o canteirinho, tá? De plantas, de samambaias. Gente, mas eu tenho também locais em que eu não tenho essas plantas, tá? Quero mostrar pra vocês, porque tem muita gente que pensa Ah, eu não vou conseguir porque eu não tenho esse local aí com essa terra, com essas plantas. Então, eu não vou conseguir. Eu vou mostrar aqui um outro lado do orquidário onde eu não tenho essas plantas. E vou mostrar também enraizamento pra vocês, tá? Vamos virar aqui, que eu quero mostrar pra vocês esse lado aqui do orquidário. Vamos vir um pouquinho aqui mais pra trás, né? Que eu quero mostrar aqui esse cantinho bem bonitinho aqui de falenópsis, ó. Percebam esse local? Olha que linda, gente. A cor nos serve. Muita flor, muita flor. Mais hastes florais chegando. Olha aqui, mais hastes. Olha que coisa mais linda. É uma espécie, gente. Coisa mais linda de falenópsis. Floresce muito. E essa planta eu não costumo cortar haste, tá? Essa é uma das únicas que eu não corto haste. Olha a Thaisucumique, que linda. Tem essa coloração aqui amarela com rajadinho de vermelho. Que eu adoro, né? E olha aqui, gente. Coisa mais linda essa coloração. Aí eu quero mostrar pra vocês que nesse local aqui, olha como é o meu piso. É chão, gente. Não tem terra e não tem planta terrestre aqui desse lado. É claro que esse microclima de falenópsis juntas e até aquela umidade do outro lado do canteiro ajuda um pouco. Mas é muito pouco. Por quê? Porque aqui o meu clima é quente e seco. Essa planta está florida. Ó, tá vendo? Tá passando já a floração. Agora que está passando a floração, ela já está começando a apontar a raizinha nova aqui, tá? Essa aqui também, gente. Ó, a raiz está subindo. Essa aqui está maravilhosa. Com um enraizamento muito legal também. Sem nada de substrato, gente. É só essa quantidade mínima de esfagno. É só essa quantidade mínima de esfagno. Eu coloquei lá na parte de baixo. Não dá pra ver agora, né? Porque as raízes já estão tomando conta. Mas é só um cheirinho de esfagno. É só um cheirinho de esfagno. Rega diária. Outra dica pra você de umidade, gente. Se você não tem, se você tem pouca, seu clima é quente e seco. É a rega diária, né? E a noitinha que eu tô falando pra vocês. Desde que vocês usem esse tipo de substrato, esse tipo de cultivo. Se você usa em vaso, principalmente vaso plástico, cheio de substrato. Eu não aconselho você regar todo dia, gente. Pelo amor de Deus. Presta bastante atenção em como elas estão sendo cultivadas. Percebam o prato que não tem nada. Isso aqui é suporte de planta terrestre. Que eu improvisei, né? Pra fazer esse arranjo. Olha lá, gente. Raizinha nova, raizinha nova, raizinha nova. Tudo isso aqui é enraizamento novo. Eu espero que vocês tenham entendido a umidade correta pra sua orquídea. Não é dentro do vaso cheio de substrato, gente. É um pouquinho só. Atentem para o horário das suas regas, né? Percebam o seu clima. Se ele é frio. Se ele é quente e seco, igual o meu. E se você cultiva assim, pode fazer rega à noitinha, gente. E regar todos os dias, sem medo, tá? Desde que vocês estejam usando esse tipo de vaso, esse tipo de substrato. Observando aí, controlando a quantidade, principalmente, de substrato usada dentro do seu vaso. Gente, um beijo. Hoje à noite, às 8 horas, tem uma aula completa pra você sobre essa questão de substrato. Gente, vídeo completo. Aula imperdível, tá? Eu vou ficar esperando vocês aqui hoje, às 8 horas da noite. Não perde, não, que tá top. Um beijo e até às 8, gente. Tchau, tchau.